Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita paz, muita saúde. E hoje vou fazer um novo cantinho aqui no meu jardim colorido. E começando a mostrar aí pra você esse tronco maravilhoso. Passamos ali em um lugar onde tinha bastante madeira e a gente pediu lá o moço e ele nos deu esse tronco maravilhoso aí pra fazer um suporte pra os nossos vazinhos. Aqui tudo vira vaso, né? Como vocês sabem, tenho várias ideias aí no canal onde transformo peças em vaso e tudo vira suporte pra vaso também, né gente? E esse tronco aí é espetacular. Amei! Na hora que eu vi, eu gostei demais, gente. E é claro, né? A gente foi lá e pediu e o rapaz nos presenteou aí com esse tronco lindo. Olha, gente, aqui eu quero depois tirar toda essa parte dessa casca, né? Pra deixar ele ainda mais bonito. Assim ele tá bonitão, né? Também. Mas eu quero tirar. Dá pra tirar todinho. E assim, deixa ele ainda mais bonitão. E olha só que perfeito. Então, então gente, coloquei já as plantinhas e vim compartilhar com você. Olha essa suculenta maravilhosa. Já já eu mostro mais ela e falo um pouquinho sobre essa bonita aí pra vocês. E aqui nessa parte de baixo, olha como ficou lindo, maravilhindo. Gente, tô encantada aqui com esses vasinhos que eu coloquei aqui nesse tronco. Ficou muito bonito. Eu gostei, espero que você goste também. E vamos reaproveitar, né? Reaproveitando sempre e fazendo aí as decorações no nosso jardim. Amamos as plantas, gostamos demais. Então, vamos aí sempre, sempre fazer novas decorações. Eu falei pra vocês que tudo vira vaso, né? Aqui no canal já tem o vídeo onde eu mostrei pra vocês o reaproveitamento dessa peça de isopor. Plantei aí essa raorte, a linda. E olha aí o desenvolvimento dessa bonita. Maravilhinda. Olha que perfeita, né? Então, reaproveitando tudo para plantar as nossas plantinhas lindas. E, claro, os suportes também, né? Que a gente vê que dá pra reaproveitar. Traz pro jardim e faz aí a arrumação e fica maravilhoso. Olha só essa outra bonitona. Gente, olha que coisa mais linda, né? Essa espadinha aqui. Ai, que coisa linda. Gente, essa planta é muito bonita. Eu tenho um vaso onde eu comprei só umas mudinhas e já tem bastante, né? Olha só aí uma mudinha onde vem mais aí. É linda demais, né, pessoal? Aqui tem umas mudinhas do cacto amendoim que eu trouxe lá do meu outro jardim. E hoje tem um novo cantinho aqui no meu espaço. E olha que perfeito, né, gente? Então, vim compartilhar com você. Espero muito que você goste. Deixa aí nos comentários se você gostou aí desse novo cantinho. Logo mais vou fazer mais arrumação aqui no meu jardim colorido e vou compartilhar aí com você. Essa bonita é o Francesco Baldi. É uma suculenta maravilinda. Olha a cor dessa bonita. Ela pode ficar exposta ao sol pleno e fica muito bonita. Olha que perfeito. Eu vou fazer o replante dela, né? Esse vaso já tá bem cheinho. Então, eu vou fazer aí o replante. E assim, propagar mais ainda, mais mudinhas, né? E ter vários vasos com essa bonita. Essa suculenta eu gosto demais, gente, dela. Então, venha aí mostrar pra vocês. Espero muito que você goste. Mas eu quero também deixar um versículo pra tua meditação, né? Devemos sempre meditar na palavra do Senhor dia e noite. E olha, gente, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas antes, gente, de falar um pouco sobre esse versículo. Olha quem chegou aí. A minha bonita. É, bonita? Ó. Já veio curiar aí o cantinho, né? Então, gente, que nós possamos sempre buscar em Deus a libertação. Pois esse versículo aí fala da inveja, né? Então, no mundo em que estamos vivendo, tem muita gente que não tem o coração bom, né? É perverso. Então, vamos pedir graça e misericórdia ao Senhor sobre as nossas vidas, né? Você talvez conheça alguém que se compara com outras pessoas e nunca está satisfeito, né? Com o que tem. Então, esse tipo de gente tem inveja no coração, né? Quem tem inveja, tem dificuldade para falar bem de outras pessoas, pois vive em trevas, né? Até consegue chorar com os que choram, mas não consegue se alegrar com os que se alegram. E, infelizmente, hoje tem muita gente nessas condições, mas que nós possamos pedir misericórdia a Deus e que possamos agora fazer uma reflexão. Estamos chegando aí, o final de mais um ano. E que nós possamos fazer uma reflexão para que, assim, o Senhor nos mostre. Se nós temos dentro de nós, né, essa situação, né? Se nós temos nos sentido assim. Então, se por ventura você se sente nessas condições, peça a Deus que limpe seu coração para que você não seja o causador de confusão na vida de ninguém e que você tenha uma paz com Deus, uma paz com todos e que não inveje nada, nada do ninguém. Que você busque ter aquilo que o Senhor determina para você, para a sua vida, né? Então, sempre busque ouvir a voz de Deus, porque Deus fala conosco e o Senhor corrige aquele a quem Ele ama, né, pessoal? Então, gente, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fiquem com Deus. Gratidão, gratidão eternamente a Deus e a todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado aqui do meu novo cantinho. Em breve teremos mais vídeo. Um grande abraço. Gratidão, gratidão sempre. Fica com Deus. Tchau, tchau.